Se faz de inocente, e é por isso que eu gosto Liga quando tá carente, não tem uma vez E eu fale que eu não posso Quando cê chama eu vou, quando cê quer eu tô A disposição Eu acho que eu tô na sua mão Você abduziu esse meu coração É, eu acho que eu tô na sua mão Você abduziu esse meu coração Joga na minha cara, você é meu vício Tento ficar longe, mas eu não consigo Às vezes penso que você não é um ser humano Que vem de outro planeta pra fazer amor comigo Joga na minha cara, você é meu vício Tento ficar longe, mas eu não consigo Às vezes penso que você não é um ser humano Que vem de outro planeta pra fazer amor comigo Eu não resisto, eu não resisto Se faz de inocente, e é por isso que eu gosto Liga quando tá carente, não tem uma vez Que eu fale que eu fale que eu não posso Quando cê chama eu vou Quando cê quer eu tô A disposição Eu acho que eu tô na sua mão Você abduziu esse meu coração É, eu acho que eu tô na sua mão Você abduziu esse meu coração Joga na minha cara, você é meu vício Tento ficar longe, mas eu não consigo Tento ficar longe, mas eu não consigo Às vezes penso que você não é um ser humano Que vem de outro planeta pra fazer amor comigo Eu não resisto, eu não resisto Joga na minha cara, você é meu vício Tento ficar longe, mas eu não consigo Às vezes penso que você não é um ser humano Que vem de outro planeta pra fazer amor comigo Eu não resisto, eu não resisto Eu não resisto, eu não resisto